Oi galera, se você caiu aqui no meu vídeo, provavelmente você está procurando rosa amazônica, né? Esse inseram aí clareador pra rugas. Eu tô usando ele há um tempo, eu vim te contar se realmente funciona, se realmente vale a pena, como que ele agiu aí na minha pele, né? Eu também quero te alertar, tá? Sobre alguns golpes que tá tendo aí na internet com rosa amazônica pra que você não jogue seu dinheiro no lixo, não fique frustrado. Enfim, então fica comigo até o final do vídeo que é bem importante. Galera, eu tinha algumas manchas na minha pele e também depois dos 25 anos a nossa pele não produz mais colágeno, né? Nosso organismo começa a ficar lento e eu já estava com algumas linhas de expressões, mas o que mais me incomodava mesmo eram as manchas, né? Eu tinha manchas de melasma porque já é mesmo genético e me incomodava muito. E assim, eu já tinha usado várias coisas, vários cremes, coisas até que eu tinha que tomar, né? Cáplulas, enfim. E não estava resolvendo, né? Cheguei a fazer até alguns procedimentos estéticos que na hora que eu fiz, assim, ficou boa a pele, mas depois de um tempo voltou todas as manchas de novo, né? E eu resolvi marcar uma consulta com um especialista, uma consulta online mesmo, para ver se realmente me ajudava, porque eu nunca tinha passado com um especialista para falar a respeito da minha pele, né? E a especialista me indicou o Rosa Amazônica, falou que esse sérum é um dos melhores, está sendo muito procurado, porém, ela também me deu um alerta, e já de antemão eu vou passar o mesmo alerta para vocês. O Rosa Amazônica está sendo muito procurado, né? Justamente por conta dos benefícios, por conta de realmente resolver o que tantas mulheres, principalmente nós mulheres, né? São mais incomodadas com a nossa aparência, procura. E ela falou que tem muitas, mais de 98% das pacientes estão tendo ótimos resultados. E com isso, os golpistas falsificam o site oficial do Rosa Amazônica, e vendem na internet, OLX, Mercado Livre, grupos de Facebook, WhatsApp, tá bom? Até em farmácia já foi encontrado o Rosa Amazônica falsificado. Então, assim, tomem bastante cuidado. Ele é vendido apenas no site oficial. O meu kit eu comprei pelo site que a própria especialista me enviou. E para te ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos primeiros comentários. É um link azul, não tem erro. Clicando vocês já vão direto para a página oficial. O Rosa Amazônica, ele ajuda, né? Nos pés de galinha, bigode chinês, como eu falei para vocês, nas manchas da nossa pele, do nosso rosto. E, assim, para mim está sendo muito bom, né? Ele possui ácido hialurônico, colágeno e também óleo de rosa mosqueta, entre outros benefícios que só faz bem mesmo para a nossa pele, tá? Ele também é um produto aprovado pela Anvisa. Então, assim, não tem contraindicação, não precisa de receita para estar usando. Qualquer pessoa pode usar, tá bom? A especialista pediu para que eu usasse todos os dias, né? Diariamente, na parte da manhã. Normalmente, eu lavo meu rosto com sabonete, algum sabonete específico para o rosto mesmo. E passo ele antes do protetor solar ou antes da base. Eu não costumo muito usar base, né? De manhã, eu gosto de passar o rosa amazônica e logo em seguida já passar o protetor solar. Quando eu entrei no site oficial a primeira vez, tiveram coisas que me chamaram bastante atenção, né? Eu vi vários depoimentos positivos. Também vi que eles oferecem frete gratuito. Para mim, é ponto positivo. Aqui onde eu moro, os fretes costumam ser bem caros, né? Tem coisas que eu compro que não compensam. E para mim, o mais interessante é os 90 dias de garantia que eles oferecem, galera. Quase nenhum produto que a gente compra aí, seja o que for para a pele, para o corpo, eles não oferecem garantia nenhuma, tá? E o rosa amazônica oferece essa garantia de 90 dias. Então, assim, tá usando, não tá gostando, não tá vendo resultado. É só entrar em contato com o suporte deles, que eles devolvem 100% do seu dinheiro, tá bom? Então, é isso, galera. Eu precisava trazer esse depoimento para vocês. Também precisava trazer esse alerta, tá bom? Sobre o site oficial. Tomem bastante cuidado. Pessoal que está usando aí homem, principalmente as meninas, né? Eu sei que tem muita mulher aí usando. Deixem um feedback aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários. Assim que possível, eu vou estar respondendo vocês, tá bom? Então, é isso e até mais.